Música Através da cabineira, um momento Um momento que bravo, após a... Através da... Um momento que bravo, após a... Um momento que bravo, que é aqui O... Cerca... A... A... Está... Um momento que bravo, que é aqui... Eu vou preso, ratifico e vou lima maisывать né... O... A... Puxo, perto... O... A... Vai ver... Não, a doutora... Volta à direita... E o... Puxo da direita, já vamos... E aí 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 E aí